Vamos rodando, rodando aqui na cidade de Búzios, estado do Rio de Janeiro, só mostrando beleza. Você está vendo aqui como é bonita aqui a cidade. Está a placa ali dizendo centro à frente, a gente está indo para o centro da cidade. Aqui para mim já é tudo centro, porque está tudo muito bonito, mas o centro mesmo é mais na frente um pouco. Então a gente está indo para lá. Porque a cidade foi ampliando. Aquela cidade pequena não é mais. Que era só o centro, agora está em torno aqui enorme. Eu já estive aqui em Búzios há muito tempo atrás, que era bem pequeno. Depois, agora há pouco tempo, uns dois meses ou três. Nós estivemos aqui também, mas não mostramos muito a cidade porque nós chegamos de noite e saímos de manhã. Mas hoje a gente está com tempo aqui para mostrar essa cidade para vocês no detalhe. Com tempo e com que tempo, hein? Olha só que... É, com tempo de... Com tempo cronológico e com tempo de temperatura. E com tempo de temperatura de um dia ensolarado. Olha isso, olha que beleza. Um dia especial para estar em Búzios. Para a direita ali vai para a Praia da Ferradura e à frente Rua das Pedras e o João Fernandes. Isso. Ó, que lindo. É todo lado que você olha, está bonito. E muito bonito. Muito bonito. São mais praias e praias aí, hein? Camboianas, tudo. É. Encantada por Búzios. Muito verde. Não é? Muito. Aqui é do lado, é verde no centro. É verdade. Nossa, que bonito. Aí tem uma... Uma cidade extremamente arborizada. Extremamente arborizada. Olha. Não é que tem uma árvore aqui e outra ali. Ela é muito arborizada ali. E olha essa casa com essa floragem. Olha a coisa de cá. Olha aí. Olha aí. Tem tipo uma coisa de passeio, de... É. Pessoa caminhar, né? Aí você vai lá em cima. Olha. Exercício. Exercício. Um local de diversão, tá? Tem um... Tipo um galpão aqui também. Olha só. Cheio de cadeira. Do outro lado. Aí você vira a câmera pro outro lado também. A gente vai voltar nessa rua... Gente, muito linda. Depois... Contrária aqui, pra mostrar o outro lado pra vocês. Olha lá. Muito linda aqui. Aqui parece ser mesmo o centro, né? Não é nada. Parece ser. Não tem mar. O centro tem o mar lá. Será? É. Tá chegando lá. Sociedade Esportiva de Búzios. Olha que lugar lindo, gente. Prefeitura. Prefeitura Municipal. Parece um... Que bonito, né? É. Uma mansão, né? Uhum. Olha os pessoal nos bug aí. Eu acho que aluga pra passeios, né? Ah, deve ter. Barcos também. Tudo. Tem um sinal aí? Não. Mas o moço parou. Deve estar descendo alguém. Mas vamos passar então. Não tem sinal. Faixa elevada. Fórum de Búzios. É aí. Tem a placa sinalizando. Que legal. Ficou tudo baixo mesmo. É. Secretaria Municipal. Você viu? Deve ter um... Que bom. Um plano de urbanismo aqui, né? Uhum. Dizendo pra não poder fazer prédios. E com isso, com uma cidade espetacularmente linda. Pois é. Onde não tem prédio, tem floresta, mato assim. É. Aí é bom que folha verde, né? Tudo certinho pra gente... Gente, quando a gente fala que aqui é muito arborizado, é muito mesmo. Olha só que coisa. Tchau. 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 Tchau.